No sábado, por volta das 19h, um homem morreu após perder o controle da bicicleta e cair. O acidente foi no bairro Bela Vista, aqui em Pato Branco. O ciclista não conseguiu frear a bicicleta que estava e acabou sendo arremessado a um telhado de uma casa, logo após, caindo ao chão com ferimentos gravíssimos. O corpo de bombeiros e samufor acionados e prestaram atendimento à vítima. E logo encaminhado para o Hospital São Lucas. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.